Olá gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Patrícia Araújo e hoje estou aqui toda pronta, produzida, porque eu vou na igreja Canaã, aqui de Fortaleza, a sede da Canaã, e vai ter hoje o show da Eixla, e vai ser uma benção de Deus, vai eu, minha pastora e uma prima dela, e vai ser muito bom, gente, vou gravar tudo. Então gente, chegamos aqui na sede da Canaã, em Fortaleza, olha lá. Então gente, hoje é o show da Eixla, e estou aqui com a minha líder do conjunto de senhoras, a minha pastora que está ali atrás, ali na frente, estou empolgada, gente, estou empolgada. Então é isso gente, entramos aqui dentro, gente, como é grande, é muito lindo aqui. Gente, vou virar aqui para vocês, viu? Olha isso, meu que lindo! Olha isso, meu que lindo! E aí? Olha isso, meu que lindo! E aí? Olha isso, meu que lindo! E aí? Olha isso, meu que lindo! Música E as pessoas lindas de chão O meu Cristo vai baixar Por isso mesmo que eu estou E quando as minhas fossem se juntar Agora você tem que gravar As suas mãos de novo, não chega a gravar Te adorar é o Cristo E a mim que eu não Não aproveitei a terra Te adorar entre as tentações É mais que a fé Esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim 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 Depois a cantora começou a fazer parte do grupo Voices Que marcou a vida da artista De lá pra cá, não parou São muitos CDs e DVDs lançados Até tocar o céu gravado em Fortaleza É o que mais emociona a Índia Vou te buscar Vou te adorar A mulher é tocar o céu A mulher é tocar o céu Um número de 300 mil pessoas Na praia de Irazema E a família de Índia No altar, toda reunida Mas eu quero dizer pra você, querido Que se você não tem uma família É na vontade de Deus que você tenha Quando Jesus entra na vida de alguém Essa pessoa é consultada E a casa dela também Vai fazer uma extensão dessa vez Índia é casada Quase 28 anos Com o pastor Odilon Santos Já passaram por momentos difíceis Nesta caminhada Drogas, perdas, livramentos de morte Apesar de todo o sofrimento É arretada mesmo Isso porque sua força vem de Deus Índia é hoje uma das mais populares cantoras Gostam do Brasil E é hoje que ela volta à Fortaleza Pra cantar Que grande é o nosso Deus A partir de agora A partir de agora Cuidado e preguiçam 5, 4, 3, 2, 1 Glória a Deus, aleluia! Tenho adorado aqui nesta noite. Muito lindo, peço nada no rei, obrigada. Obrigada pelo carinho. Nem eu lembrava de algumas coisas que eles falaram ali. Estou muito emocionada, muito feliz de estar aqui na minha terra de novo. Que nada pode clamar no rei. Meu, adorado ao rei. Glória a Deus. Aproveitar para parabenizar também a querida, a esperada, a carinha e pelo aniversário dela. Hoje ela está muito mais de novo, jovem e a mais tempo. Vamos cantar? Aleluia, te abençoe a Deus. Hoje é sempre. Adorado, adorado, é tudo que eu sou. Adorado, adorado, assim Deus me convocou. E quem poderá amar a voz de um coração? Adorado, adorado, é tudo que eu sou. Se eu subir ao céu, eu sei que lá estás, seu peido olhar. Por mais ponto no ar, nunca poderei Me aplicar o Teu olhar Tu és o Deus que me solta Tu és o Deus que me solta Eu tenho todas as respostas Mas de uma coisa sei Por toda minha vida adorarei Adorar é o que é Toda a voz que acaba Não existem visões Que vomita o amor de quem Te adora Senhor, adorar é o que é Adorar é o que é Toda a voz que acaba Não existem visões Que vomita o amor de quem Te adora Senhor, adorar é o que é Te adoro Até a vida de cá Não adorarei A vontade de te Você tem alguma coisa que não acalheciam Com essa hora E tanto como o meu amante É o que é Que é um planeta É o que é Que é Toda a luz Te adoro Que me equipe Em todo o tempo Tu és tão tão forte Um pouco fora é o teu bem Eu cantarei A vontade de ser Eu cantarei O relacionamento criatura, criador O relacionamento ser humano, palavra O relacionamento família O relacionamento interpessoal Diante de tanto ódio e de tanta dor que o mundo vive Deus continua nos amando Deus continua provando o seu amor diariamente Através da sua misericórdia Quando ela se renova a cada milhão Quando nos acordamos e abrimos os nossos olhos E ao olharmos para um lado Estamos em casa, deitados na cama ainda E não estamos em pleito no hospital Quando estamos ainda Debaixo de uma ponte Enrolada com jornal ou papelão Deus nos ama tanto Que Ele se preocupa até com o seu alimento diário Deus se preocupa com o fôlego de vida Deus tem se preocupado com o nosso corpo Ele disse isso através da sua palavra Que nós precisamos lançar toda a ansiedade De viver a sua palavra Porque o seu cuidado e o seu amor Dura para sempre A lei mata O amor vivifica A lei é pura O amor é suave A lei é pura E coloca para fora O amor traz para dentro Dos braços eternos do Senhor Nós estamos aqui nesta noite Por causa do amor de Deus E podemos entender isso Pois se encontrar com Jesus Pelas madrugadas Em busca de uma resposta Sobre o que era esse amor Que Jesus tanto pregava E Jesus responde Que este amor estava dentro De um contexto De um novo nascimento Quando nós nascemos de novo Nós provamos desse amor Amor este Que não está sendo mais pregado E anunciado Até os nossos altares Estão pregando o ódio Até os nossos altares Estão exalando ira Exalando tanta dor Por isso o pecador Não tem entrado mais na igreja Por isso tantos pecadores Não tem a coragem De entrar na igreja E ouvir uma palavra E ouvir um ser humano Como nós falamos Porque somos títulos Nesses últimos tempos Como pregadores do ódio Pastores do ódio Igreja do ódio A ponto de uma apresentadora Do nosso país Dizer que precisa Escrever um novo testamento Com menos ódio Com mais e pouco Isso não é culpa dela Ela não conhece a palavra Isso é culpa de quem está preto Que maravilha Te louvar Te louvar Pronto, a gente Estamos indo embora E o culto foi uma benção Foi benção Tchau 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 Tchau